É no silenciar que me abre o manifesto, é quando me torno ausente do ilusório para ser presente ao mundo. O que seria eu, sem saber a quantas anda o meu espaço tão repleto? O que diria eu, se ainda separar-me do meu centro mais profundo? No momento em que me escuto, nesta paz que me preenche novamente, cerro a passagem interventora do externo. Repouso agora à mente, neste quarto perfeito, de energia amorosa, de ambiente sereno. Repouso em meu coração, recebendo onda após onda, que me explora, renova e inova, estimula, inspira e aflora. A energia suprema, uma emocionante conexão com as sensações de um infinito, que me isenta de medí-lo, para eu exaltá-lo indefinidamente, sem destino. É bom sentir-me novamente acolhido, neste colo quântico, com a emoção apaziguada, ouvir, liberta-te, onde fores eu irei, onde passares, passarei, onde criares, criarei. A todos que amares, amarei, e sempre te amarei, como sempre, sentirei teu amor, como o meu. Diz-me a fonte ao meu silenciar, e por tal silenciar, me reencontro, como eu. Neste silêncio me reintegro, me fortaleço, se me calo agora, é por querer proferir caminhos certos. Se eu ensurdeço agora, é por querer compreender o que desejas expressar. Nem tudo o que dizes vem de fora. Trarei da paz do meu silêncio um ressoar. E se parece adormecido, neste agora, é por saber que existe um novo despertar. Amém. Amém.